Como é que é meu vivo? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Relíquias do Brasil Já não sei em qual episódio é que a gente vai, mas temos aqui o que vocês pediram Para já quero deixar um grande abraço a quem sugeriu este som Acho que temos várias coisas para reagir ao Relíquias do Brasil Temos a Luca, a porta aberta O que foi? Olha só É meio que a música Como os sangue Certo É meio que algo A música, a música de verão ao mês de Sommar A mulher disso, de Sommar O que é o Música Foi a Supercell Ok, isso é muito... Summer vibes. Sim, mas essas músicas vão ser em 90s filmes, tipo teen chick flick filmes. Você sabe o que eu quero dizer? Oh, Ibe vibes! Você sabe o que eu quero dizer? Eu sei, é tipo... É tipo essa vibe, mano. Ele é como o little Benny Jason McCartney. Oh, iluminou o leitoral. Oh, iluminou o leitoral. Eu vou fazer um pouco de água na boca. É... Vamos ao puderá. Eu não vou fazer um pouco de água na boca. É... 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 Summer's ended! É... Oh, no. Summer's just started. É... 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 O som era a música do verão. Ela assim... O verão tá... Oh, o verão tá acabando. Eu disse, mano, o verão só começou agora, mano. Tipo... Tá vendo? Mas pronto. É que o verão começou agora. Agora não sair no Brasil, mano. Vamos ver... Luka... Luka, porta aberta. Isso significa porta aberta, por exemplo. Esse é... Uh... 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 Those are... Uh... Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, this is like... Early 2000's, os... Mano, quem sugere isso? Esque... Like the... You know... Turn it up a bit. This is literally old school vibe. This is a old school, man. That's a lie, though. That's not what they're saying. She's trying to make a song, man. Even dances, though. I'm not singing, but I'm not singing. Don't ask me to change. These ideas you've already seen. I'm going to leave the door of my room open, in case you want to return. Yeah, this is like... Os dias passam devagar A noite me diz que você não vai voltar Mano, gostava... Eu gostaria de saber Mano, gostava de saber se eles estão velhinhos Eu gostaria de saber se eles estão velhinhos Eu gostaria de saber se eles estão velhos Isso é 2011 mano Sim, eles vão ser Ela tem instagram mano Se você ficar sem cor Meu violão fica sem som Sem você meu corpo não reflete mais No espelho minha casa cai Sem você não ver por som Então me aceite como eu sou Não me peça pra mudar Essas manias que você já perdeu Eu não sei a letra Eu não sei a letra mano Estou tentando desfazar Mas vou deixar a plantar Do meu quarto aberta Caso gostar Eu gostei A gringa gostou É diferente mano A gente nunca reagiu a esse tipo de sons É bom saber que o Brasil também tem esses clássicos Tipo os Os americanos tem tantos clássicos desses Eu estou tentando comparar Você conhece Nelly Furtado? Ela parece como Nelly Furtado Isso é tipo Isso é tipo Vamos lá O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Oh Não olhar pra trás Esperar na paz O que me traz A ausência dos sonhos Oh, essa é a música da competição Oh, eu estou tipo Nos ídolos já Não sei Não? Traz das asas um novo dia Me ensine a caminhar Me ensine a caminhar Mesmo eu Sinto venir Aprendi Oh Oh Meu Deus Me traz de volta Essa menina É macia Acho que é uma Uma competição Eu te entendo agora Por favor Ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Que gocchi, hein? É, bem Estilo gocchi É, bem É, bem É, bem É, bem Mas não Ela está caindo É, bem É, mas não Ela está chorando Ela está chorando, mano Deixa eu ver a câmera Como você está linda, mano Como você está linda, mano Como você está linda, mano Onde a descrição é o teu comentário? Não, não Ah, o concurso é É no concurso, ele, mano Ele cantou bem, mano Nossa senhora Ela é tão surpresas Mano, esse é o som dela original ou é o de outra pessoa? Deve ser Sim Ele obviamente não está gravando Sim, isso é o que eu acho Ele é o que eu acho Ele é o que eu acho Eu acho que é o Johnny DeLong DeLong, o Felipe Sim, o Felipe de Lone Sim 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 Eu não sei o que é isso, Jair. Oh, você não sabe? Não, eu não sei o que é isso. Deixa eu copiar essa aqui. Mano, foi o Chorão mesmo, é diferente, mano. Eu amo o Chorão. Chorão, é Charles Brown. Chorão, é, Charles Brown, mas AK é Chorão. Oh. Eu amo você. Eu amo, mano. Você pode ver que são tão velhas músicas. Sim, são velhas vibes, são velhas, são sons nostálgicos. Não vamos queimar, já está 15 minutos, vamos passar para o MC Leozinho, se ela dança, eu danço. Mano, essa aqui é o que eu passei mesmo de prepôs. Porque com o outro, essa é a sensação. Ah, porque você não acha que é bom. Essa aqui, eu sei essa, mano. Essa é a minha parte, eu passo tão rápido. Porque eu sei essa aqui. Essa é a minha parte. É, ela dança. É, ela dança. Não, não veja. Sábia, eu quero ouvir a minha parte. Eu danço. Eu danço. Eu danço. Falei com o DJ. Eu danço. Eu danço. Eu danço. Eu danço. Eu danço. Eu danço. Falei com o DJ. Eu danço. Eu danço Beija, beija Dança, dança, dança Tcha, tcha, tcha Tcha Tcha, tcha, tcha Beija, beija A dança ou a dança.